Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, você está comigo, o missionário Robson Pires, no canal da Oração da Fé. Eu quero convidar a você, nessa noite, a clamar comigo, a buscar a presença do pai, do filho e do Espírito Santo. Nós estamos hoje, no primeiro dia da campanha, uma carta para Deus, em cima do monte. Quem está comigo hoje aqui é o Bispo Igor. Amém? Enquanto eu oro, você vai colocando seu pedido aqui nos comentários. Vamos falar com nosso Deus, com nosso pai, porque ele tem um milagre para fazer nesta campanha. Serão cinco dias se humilhando debaixo da mão potente do senhor. Como diz a Bíblia, humilhar-vos debaixo da sua mão potente, e ao seu tempo ele vos exaltará. Só tem uma maneira de o homem receber, um milagre, através da oração. Vamos falar com Deus, meus amados. Espírito de Deus, aqui estamos, meu pai, na tua presença, como pó, como cinza, como barro, como pecador, meu pai. Tem misericórdia de mim, misericórdia dos meus irmãos, misericórdia do teu povo, meu pai, que aqui se encontra juntamente comigo. Tá aqui comigo, Vitor Mota, Eda Reis, Analisa Medeiros, Ogró é o nome de Jesus. E eu tenho certeza, meu pai, se tiver um ou dois em teu nome, o senhor estará presente. Nesse momento eu clamo a ti, em nome de Jesus, senhor dos exércitos, grande Deus poderoso na batalha. Vai trabalhando, papai, vai quebrando as barreiras, as muralhas, os impedimentos, os embaraços. Repreende a nuvem degrã, repreende a potestade, o principado e as ordens espirituais da maldade. Vai repreender, no meu pai, todos os espíritos imundos que estão lutando, meu pai, contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, contra a vida do teu povo. A paz do senhor Eliseu Silva, seja bem-vindo, meu irmão. Espírito de Deus, hoje nós começamos aqui, meu pai, um propósito de cinco dias na campanha, uma carta para Deus. Que o senhor venha nos dar graça, venha nos dar ânimo, venha nos dar sim, senhor, o gozo, o regozijo, na nossa alfa, fortaleza, para orar, para acramar, nos dê saúde, para estar aqui, senhor, a te buscar, intercedendo pelo teu povo, pela tua igreja, por São Paulo, por Brasil e pelo mundo. Porque tem pessoas, meu pai, de longe, que vão ouvir esta oração. Tem pessoas da América, da Europa, do continente africano, do continente asiático, da Oceania, dos quatro cantos da terra, meu pai, de Calamaná, aleluia, porque o senhor é grande e nós somos pequeninos. Oh, Espírito de Deus, vai sim visitando aí o coração dos teus filhos. Gró, é o nome de Jesus, papai. Vai repreender, sim, em teu nome, Jesus. Em teu nome, meu pai, aleluia, toda obra contrária que tem sido colocada, aleluia, para impedir o teu filho e a tua filha de caminhar na tua presença, aleluia, impedindo ele na área da saúde. Oh, glória. Em nome de Jesus, meu pai, que as oferendas que foram feitas contra o casamento, contra a vida material, meu pai, que o senhor venha pôr por terra. Em nome de Jesus, o Nazareno, alabaia, buquina, gaçura e quimináia, Espírito de Deus, a paz do senhor Cristiano Silva, oh, glória. Espírito de Deus, repreende, sim, meu pai, em teu nome, a potestade, o principado, as hostes espirituais da maldade que está lutando contra a igreja, contra os teus filhos, contra o ministério dos teus filhos, meu pai. Tem pessoas que têm chamado e muitas vezes o inimigo tenta impedir, tenta bloquear, para que essa pessoa não cresça, espiritualmente. Aleluia! Glória ao nome de Jesus, mas é um tempo de se despertar da presença do pai. Paulo escreveu, desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Nós estamos passando aqui, aleluia, nesta terra, mas tem muita gente que está que nem zumbi, está vivo, mas está morto. Por quê? Porque não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Aleluia! Precisa, sim, daquele que é dono da vida, daquele que ressuscitou entre os mortos ao terceiro dia, que tomou a chave da morte, do inferno, e disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele nos deu poder para ressuscitar os mortos, não somente os mortos que estão fisicamente mortos, mas também os que estão mortos espiritualmente. Aqueles que uma outra hora louvavam, pregavam, faziam a obra, iam para o campo, evangelizar, visitavam os hospitais, visitavam os presídios, e por um motivo ou outro parou na caminhada. O diabo tentou acabar com o teu ministério, com o teu chamado. Tem lutado para te parar, mas a Bíblia diz, aleluia, através do profeta Geu. Aleluia que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu creio que Deus vai te levantar, meu irmão, minha irmã, com a glória da segunda casa. Espírito de Deus, é só o começo de um dia da campanha e uma carta para Deus. Ó Espírito de Deus, os teus filhos têm confiado, meu pai, no meu ministério, têm me acompanhado aqui na live, meu pai, dias após dias. Nós estamos aqui, Senhor, todos os dias, orando, clamando, buscando, profetizando, determinando, um milagre na vida dos teus pequeninos. E eu peço, meu pai, ajuda o teu povo, ajuda, meu pai, a tua igreja, ajuda os teus soldados, meu pai, a paz do Senhor, irmão Vanessa, aí de Peruíbe, ou Bróia, irmã Érica Marinha, a paz do Senhor, Cristiano Silva, Érica de Jesus, Erisete de Reis, Joare, Aleluia, Glória a Deus, Alice, a paz do Senhor, Glória a Deus, devagar, e aí o povo está chegando, estamos aí, clamando, buscando, a presença do nosso Deus, grande é ele, poderoso é ele, fiel é ele, o homem muitas vezes, não entende, não compreende, o que Deus, Aleluia, tem na sua vida, mas o que ele tem na tua vida, é coisa grande, é entre você e Deus, Alamia, Amai, a cedera bábia, Aleluia, Glória ao nome de Jesus, e ele disse ainda, desperta, Aleluia, entre os mortos, e Cristo vos esclarecerá, não embriagueis por vinho em que há contenta, mas enche-vos do Espírito Santo, Deus quer levantar o povo que seja cheio do Espírito Santo, Aleluia, muitas vezes o inimigo quer nos colocar, Aleluia, numa contenta, numa intriga, numa confusão, Aleluia, Glória a Deus, muitas vezes ele quer deixar você irado, minha irmã, quer deixar você irado, minha irmã, muitas vezes, alguém quer provocar a ira, dentro de você, a Bíblia diz, irás-vos, mas não pequeis, e se pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, é ele que pega todos os seus pecados, e joga na profundeza do mar, e dele já não se lembra mais, o acusador da tua alma, ele vai te acusar, para você não orar, para você não cramar, para você não ir para a igreja, para você não ir no culto, Levanta a tua cabeça, você tem um Deus que te ama, que pagou o preço lá na cruz do Calvário, e preço de sangue, te comprou, não foi com ouro, nem com prata, mas foi com sangue carmezinho, você tem um grande valor para Jesus, meu irmão, você tem um grande valor para Jesus, minha irmã, ô Glória, e ele te perdoa, Ele quer te levantar, aleluia, sim, ele quer fazer de você um vaso, um instrumento para ganhar alma, para dar fruto, aleluia, a árvore é conhecida pelos frutos, Dereberg, Amandara, Sábio, e a Bíblia diz que aquele que não dá fruto, é cortado, dê fruto para Jesus, aleluia, talvez você pode dizer, aleluia, missionário, eu não prego, eu não louco, eu não tenho dom, mas só de você estar aqui, juntamente conosco, orando, a Bíblia diz que ele é galardoador, daqueles que o buscam, você está buscando, Deus tem um galardão para você, Deus tem uma recompensa, aleluia, e ele disse Jesus, buscai o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, amém, busque o céu, busque o reino, a justiça dele, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, ele sabe, aleluia, porque, como disse o salmista, eu sei que tu me solta, conhece o meu deitar, o meu levantar, e conhece os meus pensamentos, aleluia, ele te conhece, meu irmão, a paz do Senhor, e da rei, Jaquilina Gomes, Téo Ferreira, ou Gróia, ele sabe, ele sabe, das suas necessidades, ele cuida até das aves do céu, até dos passarinhos, ele os alimenta, e ele vai, aleluia, suprir todas as suas necessidades, em todas as áreas da sua vida, hoje ainda estamos também, na campanha do Salmo 23, juntamente agora, emendando duas campanhas numa só, uma carta para Deus, e no Salmo 23, a Bíblia diz que ele é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, não vai faltar, não, aleluia, verebergue a mandar assádio, nós profetizamos a mudança, a reviravolta, a vitória, o socorro, aleluia, o Salmo 23 diz, aleluia, que ele nos coloca no pásco verdejante, ele traz sim um refrigério para a nossa alma, e ele nos guia, as águas tranquilas, ele tem paz, ele tem vitória, no teu lar, no meio da tua família, aí na tua casa, alabaquiabu, que na gasuri que minária, é ele que traz o refrigério para a tua alma, sim, ele vai curar a tua alma, vai curar todas as feridas, der, guiomonte, calabra, canto no reminária, ele está contigo aí, ele anda contigo no vale, o vale, aleluia, é um lugar, aonde Satanás, tenta derrubar os crentes, porque no monte, o crente está abençoado, mas no vale, o crente está humilhado, e na humilhação, Satanás, aleluia, quer que você abandone, e quem é que está atrás, de Satanás, a morte, a morte anda pelo vale da sombra da morte, aleluia, mas ele te livra, ele te guarda, ele te sustenta, alamanduribicalassuia, ele é o pastor, aleluia, que dá a vida pelas ovelhas, e ainda que ele, você ande pelo vale da sombra da morte, não teme ele a mal algum, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, que é a vara dele, e o cajado nos consola, aleluia, tem a vara, aleluia, para aceitar o rebanho, e a Bíblia diz, que fiéis são as feridas feitas pelo pastor, a Bíblia diz, aleluia, que a vara são para as costas dos tubos, muitas vezes, as pessoas não querem ouvir, você está pregando, falando, e a pessoa está na rebeldia, e aí muitas vezes é necessário, a vara da correção, a labaque e a buque na gaçúria, porque a pessoa está sendo tola, aleluia, ela está indo por um caminho, aleluia, que não é o caminho, que nem a vontade de Deus, está se desviando da vontade, está se desviando do que Deus tem, a labaque e a buque na, e vem o cajado, a labaque e a saque, o deira baia, para puxar a ovelha, para não deixar ela se perder, para não deixar ela tropeçar, para ela não cair no laço, a labaque e a viaçaio de labaque, ele é o pastor, meu irmão, ele é o teu pastor, labaque e a buque na gaçúria, e que nada, o salmista da via ainda vai falar, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com ódio, meu cálice transborda, ô glória, ele vai alegrar você, sim, ele vai alegrar, ô glória, ele tem banquete preparado, para os filhos dele, é só você profetizar comigo, Espírito de Deus, Alamã e Abucináia, eu quero profetizar que vai ter festa, vai ter banquete, vai ter culto de ação de graça, vai ter novidade, nessa campanha, uma carta para Deus, aleluia Jesus, Espírito Santo, vai abençoando os pedidos de orações, meu pai, os teus filhos que tem, aleluia, mandado os pedidos por WhatsApp, nos comentários, vai curando aí, Senhor, aleluia, aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está abatido, aquele que está deprimido, aquele que está oprimido, papai, vai repreender a depressão, a opressão, a opressão, vai repreender o mal, em nome de Jesus, o Nazareno, apodendo o teu sangue, meu pai, agora, visita da ponta dos pés, e a cabeça, Senhor, cura mesmo, vai embora a doença, vai embora a enfermidade, vai embora a inflamação, vai embora a infecção, vai embora a bactéria, vai embora a bactéria, ele sim levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras, como o sarato, Espírito de Deus, vai curando aí, papai, cura mesmo, cura aí, Senhor, em nome de Jesus, meu pai, vai tocando nos ossos, vai tocando na peste, vai tocando nos nervos, vai tocando da ponta dos pés, até a cabeça, vai tocando na cabeça, vai tocando aí, meu pai, em nome de Jesus Cristo, nas arendas, nos ossos, no pescoço, vai tocando, vai ir, meu pai, nas costas, vai embora a enfermidade na coluna, dor lombar, dor nos rins, pedra nos rins, toda enfermidade que está aí no corpo agora, bate em retirada, vai sair, em nome de Jesus, de cala a manáia, não resista ao nome de Jesus, o nome dele tem poder, ele tem virtude aqui, alá, miamun, que nerd, eu monto, e calabra a canto, do rei mináio, vai sim, meu pai, diamanto, eu sou do cala sur, e que mináia, vai trabalhando, papai, guerreando, operando, se manifestando, com a tua glória, com a tua presença, com o milagre, Espírito de Deus, de calabia buc, negra, mandura e calabra a canto, do rei mináio, vai embora toda a enfermidade do estômago, toda a gastrite, toda a úlcera, toda a queimação, toda a azia, toda a maldigestão, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai curando toda a enfermidade, gástrica, meu pai, no nome de Jesus, tu és o médico dos médicos, vai embora, enfermidade, vai embora, doença, deramá, e a bia manto, eu sou do cala sur, e que mináio, andire mi amanto, eu sou do calabu, que negra, e a mandura, e cala sur, andire bi abá, e a buc, e a mandura, e calabra, e a canto, do rei mináio, Espírito de Deus, vai aí, papai, vai tocando, sim, meu Deus, vai colocando as tuas mãos, meu pai, quem está sentindo dor, meu pai, na região dos dentes, vai curando, de calabu, e a buc, e a mandura, e a sá, Espírito Santo, meu pai, visita o pulmão, desse homem, dessa mulher, que tem tossido, está aí, meu pai, com problema de bronquite, bronquionite, penamunia, asma, está aí, meu pai, com problema, seu respiratório, está aí, senhor, em nome de Jesus, com a tuberculose, meu pai, vai curando, senhor, nessa pessoa, que tem sequela, da covid, a poder no teu sangue, meu pai, a poder no teu nome, senhor, ó Espírito de Deus, Andai, que eu fominar, e o deramanturicalabra canto, Anduribia, saio de navarria, Espírito Santo, da verdade, Deus da glória, poderoso é o teu, na batalha, na guerra, vai tocando, sim, meu pai, essa enfermidade, que está aí, senhor, no corpo, desse homem escondido, em oculto, vai queimando agora, meu pai, de calamandá, as dores nas pernas, no pé, na mão, nos óculos, deram de homo, que calabra canto, do reminado, vai bó, da doença, vai bó, 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 Espírito de Deus, alá, minha mãe, tu e teus, sou do calamadaraçá, a paz do senhor, irmão Edipa, a paz do senhor, irmão José Ano, ou Gróvia, de Calabiamã, do Eteu, sou do calamadaraçá, Andarabia Baia, Abu, que negue a saia, de Iramá, a paz do senhor, irmão Edipa, ou Gróvia, a paz do senhor, irmão Rosane, ou Gróvia, Espírito de Deus, 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 vai trabalhando, meu pai, e vai operando, vai dando a vitória, meu senhor da Gróvia, o Emmanuel, o santo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, meu pai, vai curando agora, meu pai, toda enfermidade, que está aí, senhora escondida, no coração dessa mulher, desse ódio, vai curando agora, meu Deus, livra do infarto, vai livrando, de Calamandara, vai livrando do AVC, meu pai, vai livrando agora, meu Deus, vai tirando a retribir, o coração inchado, essa pessoa que está com problema vascular, no sangue, aleluia, com trombose, desentope as vinhas, vai dando o livramento, meu pai, e a Labá, e a Biabá, e a Sá, e a Deramá, em nome de Jesus, os apais do Senhor, irmão Vanu, os apais, a paz do Senhor, o Gró, irmão Juarez, o Gró, e a Decalamaná, e a PIS, onde minha mãe, a Sédera, e a Bá, e a Bukiná, e a irmão Cristiana, o Gró, e a PIS, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tem uma pessoa que tem aí, sofrido uma crise de tosse, Deus está entrando aí, com a libertação, e com a culpa, e com a libertação, de Calabracanto, do Reminaio, e ele está curando, de Calabracanto, do Reminaio, Andarabá, Darassai, Deus me revela aqui, que vai curar alguém, que sofre de autismo, Deberga, Manduri, Kalassuri, Kiminaia, ele vai libertar alguém, que tem autismo, Deba, Iabukinérgiumum, de Canto, do Reminaio, Anduribia, Ba, Iassai, Uderabá, Iabukinérgiumum, de Canto, do Reminaio, Alabadaracandarabia, Pai, que está aí, Senhor, agora, com a tiroides, com o módulo na garganta, meu Pai, vai sair enfermidade, da garganta, vai sair enfermidade, na cabeça, tumor, que está escondido, na cabeça, sabe, aleluia, caroço, tumor, é, minha didi, vai embora, agora, é câncer da próstata, câncer que está no útero, tumor, malíqueno, benigno, câncer que está nos ossos, câncer que está escondido, aí, no esô, só no panco, e no ciclo, câncer que está no pulmão, essa pessoa que faz, timoterapia, radioterapia, vai curando agora, meu Pai, pela sua misericórdia, de compaixão, porque o operário de Deus, o agir de Deus, é ele que opera, tanto o querer, como o efetuar, e operando esse, que impedirá, é ele que opera o milagre, é ele que cura, é ele que faz, aleluia, o grão, vai embora, doente, samali, e na bení, e na vai embora, tumor, vai embora, caroço, sai agora, desse ser, sai agora, apodendo o teu sangue, meu Pai, vai visitando, mesmo, curando, libertando, essa pessoa, que está passando, pelo vácuo, e da sombra, da morte, está em coma, na UTI, na CTI, do hospital, meu Pai, oh glória a Deus, o Senhor envia o anjo, da cura, adivina, meu Deus, pela fé, do minha, e pela fé, do teu povo, vai visitando, os hospitais, meu Pai, das clínicas, visita os hospitais, aqui, meu Pai, de São Paulo, aleluia, de todo, aleluia, de toda a nação brasileira, essa pessoa, que está aqui, meu Pai, perto, está longe, em outras nações, meu Pai, vai libertando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, essa pessoa, que está entubada, meu Pai, essa criança, a qual o Pai, está chorando, a mãe, está chorando, em desespero, porque o seu filho, foi desenganado, pela medicina, vai viando, antes, o meu Pai, vai dando, no alí, alabá, e a minha saia, o derabá, e o livramento, vai embora, o espírito da morte, do vencente, a morte, no calvário, e o meu Pai, vai embora, saia dos hospitais, e saia da CTI, e saia da UTI, vai, alabá, calá, suriquibiná, e a curando, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, aleluia, aleluia, meu Pai, oh glória, essa pessoa, tem orado, pelo ente querido, que está doente, no hospital, meu Pai, pelo seu Pai, pela sua mãe, que já está, na idade avançada, já não tem mesmo, Senhor, aleluia, o vigor, que tinha antes, mas é o Senhor, que é o dono da vida, é o Senhor, que acrescenta, anos de vida, é o Senhor, meu Pai, como diz o Salmo 12, no versículo 5, que fez o jeito do necessitado, e pela opressão do pobre, o Senhor se levantará, eu creio, meu Pai, que o Senhor vai se levantar, e já se levantou, nessa campanha, para ajudar o teu filho, tua filha, tem muita gente, aí criticando, meu Pai, quem faz campanha, quem entra na campanha, aleluia, mas, meu Pai, os propósitos, são para aqueles que crêem, para aqueles que, aleluia, que tem fé, Senhor, de calar maná, e como na mão, meu Pai, o Senhor mandou ele mergulhar, sete vezes no Jordão, alá, biabá e a saia, e como Jericó, aleluia, amurá, que estava de pé, e o Senhor mandou rodear, sete vezes, alá, biabá e a buque, negue a mandar a saia, alá, biabá e a baia, saia de irabá, e como a rainha Esté, meu Pai, que estava mediante, aleluia, um decreto de morte, para ela, para o seu tio Mardoqueu, e para todo o povo judeu, mas ela entrou, numa campanha de jejum, e o Senhor, preparou um banquete, para ela, na presença do rei Assueto, aleluia, e o rei perguntou, para Esté, qual é a tua petição, e o teu requerimento, e até a metade, do meu reino, eu darei a ti, aleluia, e Deus, vai mudar agora, o decreto de morte, para o povo judeu, vai tirar a sentença, de Ramã, aleluia, o inimigo de Mardoqueu, e vai sim, dar vitória, para o povo de Deus, olha aí, meu irmão, o poder que tem, a oração, e o jejum, o poder que tem, uma campanha de oração, uma campanha de jejum, aleluia, Deus movimenta o céu, movimenta a terra, como Daniel, fez o seu propósito, e Deus, mandou Gabriel, o abençoar, aleluia, mas houve uma batalha, houve uma guerra, houve um impedimento, o principado da peça, e pediu a passagem, do anjo Gabriel, mas aí então, Deus falou, vai Miguel, desce até Daniel, desce até Gabriel, dê passagem, para Gabriel, e terá mensagem, para Daniel, ou glória, alamanto, de calabra, canto, do reminagem, eu quero profetizar, meu irmão, que haverá banquete, haverá reviravolta, nessa campanha, aleluia, o decreto de Satanás, vai cair por terra, deleberga, mandara saio, o teu inimigo, não vai ficar pisando em você, não vai ficar, aleluia, te humilhando, aleluia, Ramã, estava todo exaltado, se achando, o bambambam, aleluia, aleluia, e agora, Deus vai mover, o céu, vai tirar o sodo do rei, a suero, e vai dizer, olha aí rei, olha aí, aleluia, abre os livros das crônicas, aleluia, e quando o rei, começa a ler, o livro das crônicas, ele vai ler, que foi, aleluia, dado a ele, no livramento, por intermédio, de alguém, que notificou, a guarda do rei, para que aqueles homens, que estavam clamando, tirar a vida do rei, aleluia, fossem, glória a Deus, julgado, e ali, houve o livramento, para o rei, e o rei, começou agora, ser tocado, por Deus, eu tenho que fazer, algo por esse homem, que livrou-me, que me ajudou-me, eu estou aqui, por causa desse homem, que já era para mim, está morto, aleluia, e Deus faz assim, Deus tira o sodo, do rei, para abençoar, Mardoqueu, Deus vai tirar sodo, de pessoas, para você receber, a sua bênção, receber a tua vitória, receber sim, aleluia, o livramento, e a exaltação, de Deus, adivinha sobre a tua vida, aleluia, agora então, ele chama a sua guarda, e fala o que foi feito, a este homem, a qual trouxe a notícia, destes malfeitores, que queriam destruir, com a minha vida, e ali, os homens da guarda, vai dizer para o rei, olha rei, não foi feito nada, e ele então, vai dizer, então, manda chamar esse homem, eu quero, honrar esse homem, de alguma forma, porque ele, me ajudou, e agora então, ele vai chamar, o chefe da guarda, Ramã, um inimigo, de Mardoqueu, e vai dizer para ele, olha, o que deve ser feito, ao, ao homem, cujo, o rei, deseja honrar, e Ramã, agora vai dizer, este homem, tem que ser, vestido, com a roupa do rei, deve receber, a coroa do rei, deve andar, sobre o cavalo do rei, sobre todo, parte da guarda, Ramã, aleluia, ele acha, que é ele, que vai receber, essa honra, e a vontade, de Ramã, na real, é tomar, o reino, de Mardoqueu, é tomar, o rei, o reino, do rei, azuleiro, aleluia, ele quer, ter a coroa, ele quer, ter a veste, do rei, ele quer, andar, no cavalo, do rei, Ramã, é aquele, que tem, o espírito, da inveja, alabadara, calassurikiminaya, ocultado, em sua mente, e seu coração, ele quer, tomar o trono, Ramã, é a figura, de satanás, que quis, aleluia, tomar o trono, de Deus, quis fazer, uma rebelião, no céu, aleluia, alabadara, sábio, e o senhor, lançou, por terra, e agora, satanás, com a mesma ideologia, coloca na mente, de Mardoqueu, é a oportunidade, de todos, verem, que em qualquer momento, você vai ser rei, aleluia, Ramã, está exaltado, quer a coroa, quer a veste, quer andar de cavalo, quer mostrar, para sua guarda, aleluia, que ele é diferenciado, aleluia, e está ali, Mardoqueu, humilhado, humildemente, na humildade, clamando a Deus, e a Bíblia diz, que diante da honra, vai a humildade, e é na humildade, que, aleluia, que Mardoqueu, vai ser chamado, oh glória, o rei vai dizer, chama agora, Mardoqueu, porque ele vai ser coroado, vai vestir as minhas vestes, e vai andar de cavalo, e você, Ramã, vai passear com ele, aleluia, por todo o parque da guarda, oh glória, Deus abate, o exaltado, e exalta o humilhado, pode se dizer, como diz algum pregador, não está na Bíblia, que Deus exalta os humilhados, mas, de uma outra forma, está escrito, que no lugar da humilhação, ele dará dupla honra, aonde Mardoqueu, queria humilhar, aleluia, e aonde Ramã, quis humilhar Mardoqueu, aleluia, quando ele passava, todos adoravam, e Ramã, aleluia, recebeu glória do homem, mas Mardoqueu, não deu glória para ele, aleluia, então ele colocou o decreto da morte dos judeus, aleluia, Mardoqueu está sendo humilhado, em ponto de perder a própria vida, aleluia, mas agora, o Senhor tira ele, desta condição de humilhação, e coloca ele, no patamar de exaltação, Tão querendo puxar o teu tapete? Tão querendo tomar a tua cadeira? Tão querendo destruir com a tua vida? alabá e abuquinaia, tem uma forca preparada, para Mardoqueu, debá e abuquinaia, tem um decreto de morte, ô glória, não se preocupa não, ô decalabá e abuquinaia, Deus está trabalhando, para sim, aleluia, abençoar sua vida, Mardoqueu vai passear pelo pátio da guarda, vestido de rei, coroado de rei, alabá e abuquinaia, e abiaçáio, em cima do cavalo do rei, é como diz aquele corinho, que diz assim, o que se fará, ao homem que Deus quer exaltar, o que se fará, ao homem que Deus quer exaltar, seu nome é Jeová, Jeová, Jeová Rafa, Jeová, Jeová Jireia, que nesse lugar, trajo esses trajes para te tocar, em cima do cavalo que eu costumo andar, essa coroa na sua cabeça, todos os inimigos agora vão contemplar, o que se fará, ao homem que Deus quer exaltar, o que se fará, ao homem que Deus quer exaltar, ô glória, o que se fará, ao homem que Deus quer exaltar, ele tem coroa, ele tem veste, ô baia, abiaçáio, ele vai te honrar, meu irmão, vale a pena, passar pelo processo, passar pela perseguição, aleluia, ele tem vitória, vai tomando posse da palavra, meu irmão, vai tomando posse da palavra profética, creia, no seu milagre, creia, andagio buquinária, a palavra é superior, aleluia, a tudo, quando Deus venceu o diabo, ele não venceu através de uma profecia, através de uma revelação, ele disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, deguia, amã e abuquinária, é a palavra que te fortalece, é a palavra que te faz forte, é a palavra que te faz crescer, é pela palavra que vem a fé, endere, guiomonte, calabra, canto do reminá, Deus me deu a revelação aqui, dentro dessa palavra, ele está entrando aí, com providência financeira, e vida de pessoas aí, viu, ele vai honrar, viu, Deus manda dizer, que ele vai honrar pessoas aqui, ele vai honrar mulheres aí, que tem sido humilhada, viu, de calamandara sádio, dele em minha manto, terra calabra, canto, eita, gróia, Espírito de Deus, em minha maia séria, é o que a Bíblia diz, no lugar da humilhação, ele dará dupla honra, de minha cia, de ramanto, de calamra, canto do reminá, eita, gróia, receba esta palavra, ela é forte, ela é poderosa, ela é eficaz, de manto, de calamra, canto do reminá, eita, no final da história, o diabo foi envergonhado, quem vai para a forca, é Ramã, com toda a sua família, ô glória a Deus, fique tranquilo, Deus está dando livramento, para você, e para toda a sua família, alamai, assádio, aderamai, abuquiná, em minha manto, terra calabra, canto do reminá, Espírito de Deus, tu és supridor, de todas as necessidades, meu pai, vai suprindo aqui a gota, na vida financeira, do teu filho, da tua filha, quebra o ferro de ferro, as portas de bronze, as portas de aço, vai abrindo porta, onde não tem porta, vai abrindo as portas, da providência, vai abrindo as portas, do milagre, vai sim, meu pai, em nome de Jesus, do Nazareno, tu és o dono do ouro, e é o dono da prata, vai sim, meu pai, que essa pessoa, venha trabalhar, com a carteira assinada, venha receber sim, meu pai, o milagre, na carteira, essa pessoa que tem lutado, meu pai, para ser, aleluia, entrar nessa empresa, nesse concurso público, meu pai, a qual ele fez, a qual ela fez, essa pessoa que trabalha como autônoma, essa pessoa que tem um comércio, uma empresa, uma loja, entra com a prosperidade, meu pai, entra com a providência, entra aí liberando o contrato assinado, entra aí, meu pai, dê calamanáia, com milagre financeiro, faça um voto com Deus aí, faça um propósito com Deus nessa campanha, dê calamanáia, ajuda a obra missionária, dê beque e obuque na gata e a biaçáio, em minha manto, pode ser de dez, de vinte, de trinta, de cinquenta, de cem, de mil, dê lugar a Deus, dê o melhor para Deus, dê com amor a obra, dê maia, saia, nós estamos pagando preço só na água, para você receber o teu milagre, tebi a baia, saia, dera baia, em minha manto, terra, calabra, canto do reminagem, eita, agrópia, em minha maia, saia, e Deus vai liberar o milagre na tua vida, Deus vai portar esse demônio do impedimento, da barreira, vai sair, as outras campanhas que nós fizemos, pessoas receberam a aposentadoria, pessoas receberam dinheiro na conta, pessoas receberam a porta de emprego, né, criança que era surda, muda, cega, foram curadas, com câncer, desapareceu, então, faça o teu propósito com amor, né, bá, saia, o dera baia, a buquinaia, anduribi, a baia, saia, em nome de Jesus, meu pai, vai dando a vitória, vai abençoando, vai providenciando, é minha mãe, a sede, a bacana, Andarabia, Andarabia, buquina, gasuri, e mináia, aquilo que o teu filho precisa, aquilo que ele necessita, suple todas as necessidades, vai entrando no celeiro, multiplicando o peixe, o pão, o azeite, da butíde, e a farinha da panela, vai entrando aí, meu pai, com milagre, Andarabia, sabe, e a minha mãe, a sede, o canto do remá, e cala manáia, vai dando a vitória, meu pai, diamante, eu sou do calaçú, e cala manáia, abençoa-se, meu pai, prospera grandemente, vai trabalhando na vida dos teus filhos, das tuas filhas, entra na causa conjugal, na causa da herança, na causa judicial, dê o alvará de soltura, presta a mãe, presta a mãe, presta a mãe, que clama pelo filho que está preso, vai se entrando na causa judicial, trabalhista, vai entrando com milagre, meu pai, vai ajudando, socorrendo, tira o embaraço, tu és o advogado, nos advogados, juiz do juiz, dê a vitória agora, dê a vitória agora, dê a vitória agora, no nome de Jesus, entra aí, meu pai, nos papéis, na venda dessa casa, desse carro, dessa moto, dessa propriedade, prepara o comprador, meu pai, para a casa da mãe da Liga, para a casa da irmã Adriana, para a casa da irmã Che, para quem quer vender o terreno, a labarra quer vender o caminhão, prepara o comprador para ela, meu pai, de calabra, calaçura e quiminária, olha o espírito de Deus, visita os pedidos de oração, que subiu aqui no comentário, meu pai, eu não consigo enxergar essas letras, meu pai, porque estou precisando usar óculos, mas nem precisa aqui, meu Deus, o Senhor é o Deus que tem com o seu anjo, a labarra e a buquinária, que sabe todos os pensamentos, que são do coração e o desejo desse homem, o desejo dessa mulher, a labarra visita os pedidos de oração, aqui no comentário, meu pai, entra com o milagre, entra com a resposta, entra, meu pai, com a vitória, tem pessoas que precisam de recursos, quer montar um negócio próprio, uma loja, um comércio, precisa de uma máquina, de uma ferramenta, precisa de uma providência, precisa do recurso, meu pai, para abrir, aleluia, um bazar, uma loja, um comércio, aleluia, precisa comprar uma máquina, vai prosperando, meu pai, de calamanáia, sério, andarabadarabadara, saio de iramanáia, vai prosperando, meu Deus, entra aí com a vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vai abençoando grandemente, eu te peço com milagre, nessa campanha, uma carta para Deus, andarabadara saio, andarabadara candarápia, dê a vitória, para a honra e a glória, no teu nome, amém, Jesus, amém, meus irmãos, hoje foi o primeiro dia da campanha, só está começando, só acabei de chegar aqui, e nessa correria, subir no monte, aqui é alto, já tem quatro dias, que eu estou no jejum, então receba aí, pela fé, irmão, essa bênção, essa palavra profética, ela vai fazer efeito, na tua vida, na humildade, né, guarda essa palavra, no teu coração, na humildade, irmão, andarabacalássoriquimináia, e Deus vai fazer o milagre acontecer, amém, amanhã nós estamos aqui, às dez horas, amanhã é domingo, amém, se Deus permitir, eu falei algo na parte da tarde, aí umas três horas da tarde, se Deus permitir, porque eu tenho que economizar a bateria aqui também, porque eu trouxe um carregador, mas esse carregador, pode ser que não dê para todos esses dias, então, né, vamos, guardar um pouco dessa bateria, para fazer as lives, né, eu desligo o celular, não vou ficar respondendo o WhatsApp, porque senão a bateria vai embora, rápido, amém, então, amanhã às dez horas, eu estou aqui, convida o teu irmão, tua irmã, convida aí o, o vizinho, compartilha essa live, e o céu vai te abençoar, amém, fique na paz, um beijo no coração, que Cristo Jesus, levanta o seu rosto sobre a terra, resplandeça a tua luz, e te dê a paz, bom domingo para os meus irmãos, ah, hoje, daqui a pouquinho é meu aniversário, viu, estou fazendo 52 anos, glória a Deus, quem, quem falou, que eu ia viver até os 25, que eu não ia nem chegar, ia morrer na mão da polícia, ia morrer na mão dos traficantes, estou aqui, para a honra e glória de Deus, com a esposa, com a filha, com a família que Deus me deu, né, a profecia de Baal caiu por terra, né, porque tem esperança para o teu filho, para a tua filha, para a sua esposa, para o seu esposo, Jesus tem uma obra, então confia, meu irmão, confia no amor de Deus, confia que ele tem um milagre para fazer no meio da tua família, amém, amém, fique com Deus, um beijo no coração dos irmãos, a paz do Senhor, amém, amém, amém,